Oi galera, hoje no dia que minha filha estreou, que eu fiz meu último programa na Band e que eu recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad, eu por sorte ainda não morri, eu estou preparado para coisas da vida. Tem o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaioto, Fernando Bacal, o professor Sou um dos mais conceituados cardiologistas do mundo e eles fazem pelo SUS também esse tipo de cirurgia, seja cardíaca e outras coisas. Na verdade, um é clínico e é cardiologista e o outro é esse cirurgião fantástico que é meu amigo também de família. Eu estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer e eu peço que venha igual a de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima.